Quer aprender a fazer esse macarrão com molho de champignon delicioso? Fique até o final do vídeo! Se você quer aprender, vem comigo! Já deixei uma panela de água com um pouco de sal fervendo para em seguida cozinhar o macarrão. Agora, bora preparar o molho. Vamos começar desidratando uma cebola pequena picada miudinha no azeite. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa desse tempero maravilhoso que eu ensinei aqui no meu canal. O vídeo está nos cards para vocês assistirem. Agora eu vou colocar tempero a gosto. Eu vou usar cheiro verde, chimchurri, páprica doce, pimenta do reino e uma colher de sobremesa de molho carê. A água para o macarrão já está fervendo. Agora eu vou colocar o macarrão. Lembrando que você deve cozinhar o macarrão de acordo com a embalagem do macarrão que você estiver usando. Voltando para o molho, eu vou acrescentar 200 gramas de champignon. É o equivalente a dois sachês. Agora eu vou acrescentar um pouco de tomate cereja. Agora eu vou colocar uma colherzinha de café de açafrão e uma pitadinha de sal. Já vou acrescentar também duas caixinhas de creme de leite. Meu molho já está pronto e eu já desliguei o fogo para os tomatinhos não se desmancharem. O meu macarrão também já está pronto. Agora é só servir. Tá gostando do vídeo? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Olha só que coisa mais linda que ficou, galera. E um cheirinho maravilhoso. Agora, bora saborear. Que delícia, pessoal. Fica muito bom. Pessoal, essa receita é maravilhosa. Especial para aquele almoço de domingo. Super fácil de fazer e fica bom demais. Beijão e até a próxima. Tchau.